Articultura de Curitiba Curitiba do grande querido Edilman A comemorar a conquista dos 12 mil membros em seu grupo Articultura de Curitiba no Facebook Edilman 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 Solta o som que soma esse rock e roll no último volume E nossa pega quando toda cantamos juntos Edilman 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 É de uma Solta o som que se merece Rock e roll no último volume E nós navega a produtora Cantando juntos É de uma 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 Amém.